Bom dia, senhores. Estou aqui em frente à Catedral de Barcelona. Recebi aqui uma visita de um artista de rua. Qual é o seu nome? Maria. Onde você? Romania. Romania? Sim. Assim é que você gostou, Barcelona? Eu quero. Fala foto. Fala foto. Fala foto. Fala foto. Fala foto. Fala foto. Fala foto? Sim. Fala foto. Sim, agora não posso. Estou fazendo um vídeo para meu canal de Youtube. Você conhece Youtube? Youtube Youtube. Então, eu tenho um canal no Youtube. Não posso tirar fotos agora. Entende? Depois eu vou tirar uma foto. Sim. Sim. Em um pouco, por favor. Em um pouco. 2 minutos. Pode? Eu vou agora fazer um vídeo. Sim. Eu vou fazer um vídeo. Essa é a Maria. Artista de rua. Veio da Romênia. Então, pessoal. Essa aqui. Como eu ia dizendo. Ela é a Catedral de Barcelona. Vejam bem. Um estilo gótico. Uma igreja construída há muitos séculos atrás. Nós vamos conhecer essa história. Nós vamos falar um pouco dela. Saber quais foram os motivos de sua construção. Quem a construiu. e o que aconteceu no decorrer da sua existência. Beleza? Um abraço. Com a participação da minha amiga Maria. Maria. A Catedral Católica de Barcelona, em estilo gótico, foi construída no século 13 a 15. Ou seja, entre o século 13 e o século 15. Sobre a antiga Catedral Românica. Esta, por sua vez, foi edificada sobre uma igreja catedral da época visigoda. A esta precedeu uma igreja paleocristã, cujos restos podem ser vistos no subsolo, no Museu de História da Cidade. A fachada, de estilo neo-gótico, é, no entanto, muito mais moderna, pois data do século 19. Ela foi sucessivamente dedicada a Santa Cruz, a cruz em que Cristo foi executado, e a Santa Eulália, patrona da cidade de Barcelona. Uma jovem donzela que, de acordo com a tradição católica, foi mártir durante a época romana. A dedicação a Santa Eulália data de 877, quando o bispo Frodói localizou os restos da Santa e os levou solenemente para a Catedral. Uma das histórias relativas à Santa conta que ela foi exposta nua no fórum da cidade e que, milagrosamente, pois já era primavera, caiu uma nevasca que cobriu sua nudez. As enfurecidas autoridades romanas meteram-na, então, num barril com vidros quebrados e cravos e lançaram o barril em costa abaixo. De acordo com a tradição, isto ocorreu na Rua da Baixada de Santa Eulália, também conhecida como Costa de Santa Eulália. As obras de construção da Catedral Gótica iniciaram-se em maio de 1298, reinado de Jaime II, o Justo. E o pontífice episcopal era Bernard Peregrino, que ficou de 1288 a 1300. Estas obras duraram praticamente 150 anos e, entre os mestres da obra que participaram nesta etapa, contam-se Bertrand Ricœur, em 1344, Bernat Rocha, em 1358, Amal Barguês, em 1397, Raume Solá, em 1401, Bartomeu Val, em 1413 e Andréu Escudero, em 1442. Por ocasião da Exposição Universal de 1888, após quase 400 anos sem fazer grandes obras na Catedral, graças ao promotor Manuel Girona Eagrafel e aos seus irmãos, retomaram-se as obras e lançou-se o concurso público para a edificação da fachada no ano de 1882, estabelecendo como critério estilístico a seguir o gótico. Foi o projeto adjudicado a José Furiol Mestres, arquiteto titular da Catedral desde o ano de 1855. Inspirou-se no traçado realizado no ano de 1408 por Carles Galtés de Ruan. Inspirou-se no traçado realizado na Catedral de 1855. Agora vamos dar uma olhadinha no interior da Catedral e ver onde encontraram ela. Inspirou-se no traçado realizado realizado no traçado realizado realizado pela Catedral de 1855. Segundo informações que nos foram passadas, a catedral tem 190 metros de comprimento por 40 de largura. É formada por três naves da mesma altura. Desde o falso cruzeiro, as naves laterais passam a ser curvas e unem-se em charola, passando por trás do presbitério e formando um arco semicircular. Dê uma olhadinha no coro. Onde se alojam novas capelas. Acima destas capelas, há grandes vitrais e um falso trifólio, cujas chaves de abóboda podem ser admiradas a uma distância de 3 metros. Tem 27 capelas, mas a mais importante é a cripta de Santa Eulália. Abaixo do altar maior, há a escultura de Maria com Jesus, que colocam o diadema do martírio em Santa Eulália. O sarcófago apresenta diversas cenas do martírio de Santa Eulália. Inclusive, quando é crucificada e amputada. No caso, ela teve seus seios amputados. O novo sarcófago de alabastro é a obra de um escultor de Pisa, Lupo de Francesco. E aqui neste local é celebrada a missa. Bom pessoal, este foi o vídeo sobre a Catedral de Barcelona. Agora uma história bem curiosa. Eu estive conversando com um senhor local. Inclusive, até eu pedi se poderia dar uma entrevista para o canal. E ele não quis. E ele falou uma coisa muito interessante, uma espécie de rivalidade futebolística. O que acontece? Na concepção dele, esta é a única catedral genuína de Barcelona. Aquela catedral que eu mostrei no vídeo anterior, aquela igreja Santa Maria do Mar, para ele é uma catedral fake. Aquilo não é uma catedral para ele. Ou seja, é uma espécie de polarização religiosa. Polarização igrejística. Bom pessoal, este é o vídeo da catedral. Maria, que vocês viram na introdução, quase me arranjou um problema. Ela queria dinheiro. Ficou ali me alugando, me alugando, me alugando, me alugando. Eu dei 50 centavos para ela, que é uma grana preta. Imagine, 3 reais. Mais ou menos. E ela me xingou de tudo quanto é nome. Hein, Romeno? Mas faz parte. É questão cultural. Os artistas de rua que se vestem, se fantasiam, para arranjar um troquinho, arranjar uma prata. Tá ok? Então, continuem acompanhando o nosso canal. Deixem o seu like. Compartilhem o vídeo. Divulguem este trabalho. Estamos juntos.